Música Boa noite Guarulhos, boa noite Brasil, bem-vindos a mais um programa Papo de Campo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET ou em qualquer lugar do planeta pelo www.tvguarulhos3.com.br Vamos começar mais uma noite de futebol Vou dar meu boa noite aqui a nossa comentarista Karina Batista Boa noite Karina, tá toda verde hoje? Boa noite, boa noite Guarulhos, boa noite galera de casa Tem que estar né? O exemplo é hoje Hoje tem que representar porque ontem foi um jogo tenso Foi muito tenso, a gente vai falar muito sobre isso E vou adiantar que nossa outra apresentadora não conseguiu chegar hoje Carro quebrou, Silvia, tá vendo a gente daí? Mas semana que vem tá de volta aqui Nosso convidado aqui, galera corintiana Fininho, ex-lateral do Corinthians Boa noite Fininho Boa noite Uma satisfação estar participando do programa Todos de Guarulhos aí Uma honra, obrigado pelo convite E daqui a pouco tem mais convidado que tá no trânsito também Tá uma loucura o trânsito hoje hein? Que coisa hein Karina? É, essa região de Guarulhos aqui é tensa né? Tem que pegar rodovia pra chegar qualquer problema que tiver Bom, vou começar Vou começar falando sobre a minha Lusa A minha Lusa que se despediu do Paulista Chegou a ter chance de classificação Contra, tava ganhando o Guarani em Campinas no domingo E de novo né? Um pênalti aos 47 do segundo tempo Né? Tudo acontece com a portuguesa A gente respirava Depois de sair do quase rebaixamento Sonhou com a classificação Tava ganhando o Guarani em Campinas E o juiz inventou um pênalti aos 47 do segundo tempo Fazer o que né? Um a um Ainda tínhamos alguma chance Ontem perdeu do São Caetano de 2 a 0 E Stemos Soares vai estar aqui a semana que vem Pra falar sobre o planejamento da Série D do Brasileiro Porque o Paulista já era Nós não caímos mais Mas também classificação agora é só num milagre Ainda dá Mas só com milagre Ah, mas da situação que tava a Lusa no começo do Campeonato do Paulista 2 Acho que só de não ter caído Né? De não ter a chance de ser rebaixado Já é um grande avanço Lembra que eu falava aqui né? Eu não acreditava não É fininho Um perrengue na verdade É, pois é A Lusa passa um momento delicado Muito Na sua história né? Um momento de reestruturação aí Começou um elenco limitado E as pressas E as pressas Então o processo quando ele é muito rápido A chance de não dar certo ela é grande Mas é isso O futebol você tem que acreditar Quem sabe É, eu ainda Pra quem até domingo brigava Por uma classificação pra semifinal Tá bom É, é, é Arrumar a casa agora O Estevam tá em reunião com o Alexandre É, série D é o foco Pra voltarmos pra série C E devagarinho né? É, tem que ser um passo de cada vez Um de cada vez É, o Alexandre fez isso Principalmente às vezes quando você tá no auge Que você tem uma Um patrocínio maior Você tem uma estrutura maior Se você não consegue administrar aquilo Quando você sai você fica dependente Muito E foi o que aconteceu com a Lusa E com outros clubes e outras coisas E aí é onde você perde toda uma história Então assim, você tem um patrocínio bom Você tem que fazer Pagar os jogadores Mexer na estrutura Mas também começar a ter um fundo Começar a ter renda em dia de jogo Pra você não ficar na mão Porque aí senão a queda é alta também O Alexandre já resolveu o problema do Kalindé Que tava penhorado Ele tá resolvendo aos poucos É pouco tempo pra muito estrago na portuguesa Então devagarinho Eu acho que ano que vem Vejo a minha Lusa na terceira divisão de novo E daqui a uns três anos na primeira Não, e assim O clube em si Não o futebol Mas o clube da portuguesa Ela é muito grande E tem que começar a usufluir mais de show De estrutura dessas coisas Porque eles conseguem ter shows bons Sem usar a estrutura do gramado Diferente do Orleans Park Que você pede e tal, tal, tal Mas assim, o clube em si O espaço, você consegue ter um show ali E começa a ter uma arrecadação Então é uma coisa Acho que de se pensar também É, tá tudo no projeto do Alexandre Bom, minha Lusa Volta a jogar no final de semana Contra o Oeste no Kalindé No final de semana Segunda-feira que vem É, o Oeste também Tá uma situação muito difícil É, mas sinto muito o Oeste A Lusa vai ganhar os três pontinhos dessa vez Não vai dar pro Oeste Muito difícil E lembrando que o Oeste Ele faz parte dos times Do grupo do investidor O Mário Teixeira Que é do Osasco O Dax e tal Que já teve uma queda Muito triste Então É, deixa a Lusa Ela não vai cair mais Deixa eu voltar Ah, mas vamos terminar Numa honrosa Sexta posição ali Pelo menos E só Terminando lá Dois Eu quero deixar um abraço Pra galera do Rio Preto Foi o primeiro ano Que subiu pra dois E está no finalzinho Lá na lanterna E não tem mais chance De sair do rebaixamento Então força aí Pra galera do Jacaré Ah, e parabéns ao São Caetano Primeiro classificado Ganhando a Lusa ontem Primeiro classificado Pra semifinais Deve conseguir o acesso esse ano Eu acredito que o São Caetano Consiga o acesso O ano passado O São Caetano também Ficou em primeiro Nessa parte de pontos E no mata-mata Acabou sendo eliminado Então É Acho que vem forte Vem forte Vamos lá A dois É tão quanto difícil Quanto a um É tão difícil Quanto a um Fininho Muito competitivo Grandes times aí Que já estiveram na elite Vários Vários E brigam Sobem e descem Você citou o Rio Preto Que ano passado Eu tive a oportunidade De jogar contra eles Lá Nas finais Que o Atibaia Estava pra subir Uma estrutura honrosa Ela também Infelizmente Vai ter o decesso Mas vai brigar de novo Futebol paulista É isso É competitividade pura É a potência Eu acho que Dentro do mercado Nacional É a maior potência O paulista É onde todo mundo Quer jogar Onde quer aparecer Então Acho que é O mais importante disso É ver a competitividade Das equipes Acho que isso É o mais bacana É o futebol paulista É muito legal Por causa disso Saindo É mesmo O que é produção Mas já Ô produção Eu sei que é Meio fora de hora É rola um comercialzinho Aí pra gente Dar uma ajeitada Beleza Aperta o botão A gente volta já já Galera Com surpresa Estamos de volta Boa noite Gilmar Que beleza Boa noite Luiz Boa noite meu amigo Fininho É um prazer em vê-lo novamente Minha amiga Karina Estão todas É um prazer imenso Estar aqui em Guarulhos O trajeto hoje Sabe que véspera de feriado A coisa fica meio complicada Me perdoe Atrasei um bocadinho Faz parte Eu tinha falado pro público Faz parte da vida Valeu? Boa noite a todos E essa voz aveludada Do jogo de ontem? Essa voz aveludada É que sabe que o goleiro Tem que falar até pelos cotovelos E quando você vai jogar Você tem que falar Depois do jogo de ontem Depois do jogo de ontem De tanto gritar Em cima do ano Nós fazemos O gol da vitória É natural que Eu me cedie um pouco A gente vai ter essa resenha Da vitória Legal Vamos falar um pouco Da Liga dos Campeões Que começou As quartas de final Olha Juventus 3 Barcelona 0 Borussia Dortmund 2 Mônaco 3 Atlético de Madrid Madrid 1 Leicester 0 E Bayern 1 Real Madrid 2 Pra Sintetizar Barcelona consegue de novo? É então O raio não cai Desde o mesmo lugar Quando vem de Barcelona Eu não desacredito É porque agora é só Fazer 4 Só que o Neymar Não vai estar presente Ele não foi expulso Nos próximos jogos? Não Na Champions não Ah tá Eu conto Porque já perde Uma peça Perderia no caso Então Você acha Gilmar Que o Bom Assim Todos nós sabemos Que o futebol italiano Ele se caracteriza Pela forte marcação Defensiva Então o jogador italiano É famoso pela defesa É um bom goleiro Sempre teve bons defensores Então o futebol italiano Ele é marcado Pela forte marcação Coisa que eu acho Pouco provável O Barcelona pode até ganhar Mas repetir Igual foi feito Igual o Paris Saint-Germain Que é uma outra É uma outra Outra estrutura É justamente Eu acho difícil Por causa do sistema De jogo É muito defensivo Italiano Muito forte a defesa É defensivo Ele se caracteriza O futebol italiano Pela forte marcação Eles retrancam Mesmo eles fecham E exploram os contra-ataques É isso aí Explora o contra-ataque Fininho Jogou muito tempo Para aquele lado Sabe que Na Europa De modo geral A Itália É famosa Por ser retranqueiro Mas é Em Copas do Mundo A gente viu muito isso Principalmente O time da Juventus Eles sempre buscam Jogadores de uma forte estrutura Isso aí Uma defesa muito compacta Eles não buscam De repente Um jogador Que é mais rápido Que saem com velocidade Mas a maioria É pura força É pura força Vão ficar bem compactadinho Ali atrás A gente sabe que O Barcelona Dentro de casa Eles jogam mesmo Eles atacam Eles trabalham os dois lados Então assim Vamos ver se a Juventus Vai aguentar a pressão Esse jogo O que me chamou Muita atenção Carina O Barcelona não jogou O Barcelona ficou assistindo o jogo Foi que Igualzinho Contra o Paris Saint-Germain Não jogou também Não jogou Ficou assistindo E os caras deitando Quer dizer Será que é uma nova estratégia A gente não sabe Sim De repente Tem alguma coisa guardada Não se desgastar muito Talvez Pode ser E bom Eu acho Para mim Acho que o Barcelona Já foi O Borussia Perdeu em casa O Monaco É uma grande surpresa Grande surpresa Eu acho que o Monaco Avança A semifinal Porque joga em casa Pode perder Por 1x0 Ou 2x1 Que ainda avança Eu acho que o Monaco É a grande surpresa Dessa fase Dessa Champions Nós só precisamos Lembrar que eles passaram Por uma situação delicada Que teve a situação Da bomba Isso Então Acredito que eles entraram Um pouco abalado no jogo Não justifica Mas o Monaco É uma equipe É uma equipe que vem em crescimento Ao longo dos anos Vamos ver O Atlético de Madrid 1x0 Gol de pênalti Em cima do Leicester Para mim está indefinido Esse ainda Esse não tem nada Porque o Leicester Na Inglaterra Ele é estreante Na Champions Mas ele pode surpreender Para um time Que foi campeão Na última temporada Um time Um time inglês Que não figurava Entre as grandes equipes Eu acho que vem também Fazendo uma Champions Bem De uma forma moderada Até porque As equipes Quando estreia assim Tomam goleadas E eles não Eles vêm se segurando Vêm se segurando Acho que o resultado mínimo De 1x0 Acho que dá para reverter Dá para reverter em casa Exatamente E o bairro Todo poderoso bairro De Munique Perdeu em casa Para o Cristiano Ronaldo Que ele resolveu Novamente O Cristiano resolveu Para o Real Madrid Não está definido também Mas O Bayern é o Bayern É um time muito poderoso Só que o Real joga em casa Vocês acham que Dá para o Bayern Ou o Cristiano resolve de novo É também É uma diferença muito pequena É pequena É só que o Real Pode perder por 1x0 Pode perder por 1x0 Que ainda garante Você acha Gilmar Então Esse jogo Teve duas situações Primeiro O Bayern Muito bem Teve a chance Até do segundo gol Com o Vidal O Vidal Isolou a bola Meteu a bola na lua A partir dali Acredito O Fininho Que como jogador A gente sabe disso Dentro de campo Você sente que o negócio Ficou esquisito A partir do momento Que o Vidal Ele perde Esse pênalti Ele falha o pênalti Uma coisa normal também Acontece Mas se ele faz o gol 2x0 Pesaria um pouco mais A partir daí O que se viu Foi um Real Madrid Comandado pelo Cristiano Ronaldo Tomando as ações do jogo Fez dois gols E levou a vitória Mas eu acho que O time do Bayern Tem uma excelente equipe Tem uma grande equipe O Bayern praticamente É a seleção da Alemanha É isso A gente acaba acreditando mais No Barcelona em si Porque o Barcelona Tem um elenco maior O Real é diferente O Real é muito nítido Que depende muito do Cristiano Então às vezes É muito mais fácil O Barcelona ganhar Com uma diferença De quatro gols Do que você vê A diferença E o cara é posudo mesmo Ele faz gol mesmo Ele chama responsabilidade Ele estava dando Uma entrevista Dizendo que ele está Muito contente Em ser o Quebrar mais um recorde Ele fez o centésimo gol Pela Champions Ele coleciona recordes O cara é Ele é um fenômeno Ele vem tirar o chapéu Muita gente não gosta dele Ele acha um cara vaidoso Mas ele é um super atleta O cara joga Super dedicado O cara foi o melhor do mundo Cinco vezes Quatro vezes Quatro vezes Ele é um cara de personalidade Eu acho que os atletas Eles precisam se espelhar No Cristiano Ronaldo Porque ele joga A Champions Ele joga A Copa da Espanha Com todo respeito Aos times menores Se tiver que fazer dez gols O cara faz Ele pega o Bayern Se tiver que fazer dez Ele faz Ele resolve Eu acredito que os jogadores De hoje em dia Precisam se espelhar nele Porque o cara não precisa Mais de nada Ele é milionário E ele está sempre Querendo buscar mais Tem um amor ao futebol Eu acho que não é vaidoso Ele é atleta mesmo Ele é vaidoso Na vida pessoal Ele tem aquela pinta de galã O cara é o modelo Modelete Tem várias áreas As companhias publicitárias Mas como atleta É indiscutível também E outros Deveriam ter mais Cristiano Ronaldo É verdade No nível Jogar no nível No nível Não investigar Criticando o rapaz É jogar igual O cara Vai lá e desequilibra Também Mas muita gente É dor de cotovelo É Eu também acho O cara feio O cara é feio O cara é feio O cara é feio pra caramba Joga bem O que a gente pode fazer Luiz, lembrando o pessoal Que está assistindo em casa Para mandar perguntas Para a gente Aqui Para o Gilmar Para o Fininho De tudo isso Que aconteceu Nessa última semana O WhatsApp Do programa Está aí na tela Então você pode Ligar para a gente Ou ligar não Mandar uma mensagem Para a gente E tem uma para você Aqui viu Luiz Para mim O Jonathan Aqui do Jardim Leblon Ele disse que a portuguesa Ainda sim É considerada Uma grande força De São Paulo Um abraço Está com você O Jonathan Do Jardim Leblon Um abraço para o Jonathan Nossa luz Vai subir E tem um abraço Aqui do Jailson Goleiro do Palmeiras Ele mandou um abraço Para você Gilmar Também está assistindo a gente O Jailson O Jailson Aliás O Jailson Grande revelação Da última temporada Pelo Palmeiras É um jogador Que vinha há muito tempo Buscando o seu espaço Eu lembro dele Desde o tempo Do Guaratinguetá Eu a tenho acompanhado E sabia que Quando ele entrasse Ele ia dar conta do recado Jailson Você é fera Segura a onda E valeu Pelo toque Grande goleiro Jailson Muito, muito bom Muito bom Eu vou dar um recadinho Agora para vocês Eu vou falar aqui Da Bela Sonata Restaurante E pizzaria Quer almoçar? A Bela Sonata Serve almoço Todos os dias Até as 15 horas E pense o que Você vai encontrar lá 12 pratos quentes 16 tipos de saladas Churrasco Frios diversos Frutas E a combinação Você faz Olha que beleza E não é só isso não Vai à noite lá Comer uma pizza Pizza maravilhosa Só com ingredientes Selecionados E tem a pizza especial Com massa de chiclete Isso mesmo Que você ouviu Massa de chiclete Tutti frutti E menta É uma beleza Recheada com chocolate Olha Chocolate branco Chocolate preto E a Tá com água na boca, Lucas? É E a borda recheada também É uma beleza A pizza servida Das 18 até as 23 horas Que beleza E É tudo com Masterchef Pizza Chef Cassiano Um abraço aí Para o Chef Cassiano Onde fica a Bela Sonata? Fica na Avenida Guarulhos 4048 Aqui na Ponte Grande Pertinho da gente, galera Isso mesmo Liga lá agora E pede sua pizza Você que está vendo o programa 2788-9855 Ou 2788-9859 Bela Sonata Restaurante E pizzaria Karina Vamos lá Tem um abraço Para o Fininho Do Bruno Lá de Santo André Que é preparador físico Trabalha junto com Brunal Com o Fininho Mandou um abraço Para você E tem uma pergunta A pessoa não mandou o nome Ele quer saber Qual que é o seu plano Para o Atibaia Agora que você está Nessa nova carreira E se tem algum atleta Que superou as expectativas Desse ano Vamos lá Então eu estou no Atibaia No novo projeto Faz um Nessa nova Nossa gestão Um ano e meio Nós estamos Jogando o A3 Do Paulista Ano passado Fizemos uma campanha Muito boa Quase com acesso Nós continuamos Com a base Porque o Atibaia Já vem no crescimento Nós só estamos Dando continuidade Conseguimos fazer Uma transação Muito boa Porque É difícil acontecer Mas nós conseguimos Colocar o Iago No Curitiba Não sei quem conhece O Iago Fez um belo brasileiro Fez alguns gols Importantes Sul-americana Temos 50% dele ainda É A gente sabe Que o futebol É um processo lento É uma briga constante Tem que matar o Leão Por dia Esse ano Não fizemos Uma A3 Apresentável Porque Mudamos um pouco O sistema Testamos alguns meninos Porque A nossa ideia É realmente Fazer transações De jogadores Para fazer caixa Para fazer que o clube Cresça Porém Uma revelação Bacana Que a gente teve É o Robinho Que está jogando muito Tem alguns clubes Interessados nele É o nosso 10 Um meia clássico Eu sou suspeito de falar Mas Quem vem acompanhando A A3 Sabe o potencial dele E Provavelmente A gente consiga Fazer uma negociação Com ele também Para um time grande A gente tem outros jogadores Também Trabalhando no mercado paralelo Enfim O projeto lá É audacioso A gente sabe que é difícil Mas a gente está Estamos tentando Basicamente é isso Você como Ex-jogador Pegar um projeto Desse Sair Migrar Se está no meio do futebol Mas você está vendo De outra forma Você como jogador É meio Você é uma estrela Ali Todo mundo Tem todas as regalias E aí você tem Trabalhar dessa forma Entrar na cabeça Dos meninos Fazer trabalhar É então Eu estou jovem ainda Muito Eu estou jovem ainda Já entrou nesse assunto também É 99% dos meninos Que eu joguei Eles estão em atividade ainda Então eu parei Devido a uma lesão séria Que eu tive no joelho Eu tratei Por um ano e meio Mas infelizmente Eu não consegui voltar Então Até tem algumas Coisinhas paralelas Porque ao decorrer do tempo A gente Graças a Deus Eu tive uma cabeça boa A gente foi Conquistando algumas coisinhas Mas Com essa minha parada Brusca Eu não tenho como Sair do futebol Porque está no sangue Eu fiz isso a minha vida toda E é o único meio Que eu tenho propriedade Mesmo novo De bater de frente De falar De passar a experiência Para os atletas Então para mim Todo mundo fala Quando você para de jogar Ah vou trabalhar no futebol Mas O futebol é um mundo Abrange muita coisa Abrange muita coisa Então eu estou me descobrindo Hoje eu faço a gestão lá Mas como é um clube pequeno No começo do projeto Até campo eu pintei E com muito orgulho Porque meu Quando a gente ama E eu pintei para os meninos Enfim Hoje o clube vem crescendo A gente vem aumentando O número de funcionários A gente está pagando em dia Que é uma coisa que é normal Na vida Mas no futebol A gente sabe o quanto é difícil Sim E Eu 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 tento passar a minha experiência Ao mesmo novo A gente Jogador A gente Tudo acontece muito rápido E eu tive a felicidade De jogar no exterior Enfim Então todos lá me respeitam muito É engraçado que eu tenho Jogadores no profissional Que são mais velhos que eu Então É super gente boa A gente tem muitas conversas saudáveis Quando é para pegar no pé Eu pego no pé Eles me respeitam Até pela minha história Então para mim está sendo muito interessante E emocionante viver essa nova experiência E eu procuro seguir Agora eu não tenho Enquanto eu estiver vivo Eu procuro seguir Nessa parte de gestão Administrativa Estou buscando Estou buscando Essa parte de si Hoje Só esse jogador não serve Então Fazendo cursos Vou procurar fazer uma faculdade online É porque eu estou com pouco tempo Porque o futebol A gente toma muito tempo É verdade Mas eu vou buscar conhecimentos E é isso aí Basicamente é isso Não, e o futebol É o mesmo negócio Se você não trouxer resultados São números Não é só a paixão Muito imediato E o que é bacana E o Fininho faz isso Com muita maestria É Dar uma dica Para os mais jovens Eu numa equipe nova Como a Atibaia Disputou um campeonato Série A3 Que é um campeonato dificílimo E tem o perfil Do jogador próprio Para aquela divisão E gerenciar isso Não é tão simples Até porque Você sabe que os jogadores Eles têm valor De acordo com as equipes Que ele atua De repente um jogador De alto nível Como o Iago Que foi negociado Se fosse um jogador De um Corinthians No Palmeiras Era diferente a situação Então Mesmo na parceria hoje Com 50% Ainda é um bom negócio E esse trabalho É super legal Eu sei que o Fininho Está falando Dessa situação De ajudar Levar A garrafa d'água Pintar o chão Estender as redes Tudo isso faz parte Mas isso não é uma coisa Que irá manchar a imagem De um grande atleta Até porque Ele trabalha com esporte E isso é que é legal Para os leigos Que não sabem nada O cara Nada a ver O Fininho está fazendo Um grande papel E a Atibaia É uma bela cidade Tem lá Resorts Tem lá um monte É bem legal E a Atibaia Justamente A Atibaia é a cidade do Morango E foi considerada Durante muito tempo O melhor clima do Brasil Exatamente Cidade muito famosa Então parabéns Pelo seu trabalho Muito legal Se mais jogadores Estivessem fazendo isso Futebol não estava Essa bagunça Que a gente encontra Em alguns segmentos aí Parabéns Muito obrigado É isso e profissionalizando Que é o mais importante Porque ex-jogador Entrar em clube Para ganhar um Faz-me-rir Tem vários Agora se ir estudar Se profissionalizar E realmente fazer Um plano de negócio São poucos Tem muitos clubes Que caem Justamente por causa disso Colocam pessoas Que não tem noção De gestão O fato de ser jogador Não dá ao cidadão Crédito Para que possa tocar Uma equipe Jogar é uma coisa Fazer a gestão É outra A pessoa tem que se qualificar Não é assim É verdade O cara jogava muito O intelecto do jogador Ele é diferente Do intelecto para a vida Então ele tem que se preparar mesmo Que é o caso Que ele está fazendo Já fez Seus cursos E é por aí mesmo Tem que se Cada dia que passa Se atualizar Procurar saber As novas maneiras De lidar com o futebol O futebol evoluiu As tendências Tem mais um abraço Para você Fala aí O jogador do Palmeiras Também está mandando um abraço Para o Gilmar Que está assistindo a gente O Bente Venha Grande Palmeiras A gente se encontra sempre Nas festas do Palmeiras Aliás Há umas duas festas Que eu não vou Mas o Bente Venha É um grande amigo Um grande parceiro Todas as festas do Palmeiras Que acontece lá Dos ex-atletas Dos veteranos Está o Bente Venha lá Abraço para você Bente Venha Legal Vou passar rapidinho Pela Copa do Brasil Sobraram 10 times Vão ficar 5 Para se juntar Os times da Libertadores Resultados de ontem Um resultado de ontem Esporte 2 Joinville 1 Hoje tem São Paulo E Cruzeiro Goiás e Fluminense Vitória e Paraná E ontem Inter 1 Corinthians 1 É Tem um jogo polêmico Polêmico Mas até um bom Um bom jogo do Corinthians Sim Jogando fora Tem a vantagem Fez um gol fora Tem a vantagem De empatar Sei que é corintiano Fininho que jogou lá Eu acho que o Corinthians Vai ser um dos 5 Que passam O que você acha Fininho? O Corinthians Vou começar pelo Inter Que está passando Uma fase super complicada Que fase Que fase Caiu para a Série B Nossa Está uma loucura Então eles estão Assim Precisar Mostrar Chegar Buscar de novo E o Corinthians Também está Com essa questão Do treinador novo Então eu acho Que o Corinthians Vem crescendo Porque por mais Que o O Carilli Ele foi auxiliar Do Tite Né Gilmar O treinador Ele precisa também Buscar a sua própria Identidade Mesmo trabalhando Com os conceitos Do Tite Automaticamente Se muda muita coisa Então não é porque Ele ficou com o Tite Muito tempo Que o Corinthians Vai ganhar automaticamente Se mudaram Se mudaram muitos Jogadores O Jô Para mim Eu sou suspeito De falar que ele é meu amigo Mas ele vem crescendo muito Está ajudando o Corinthians Né Os dois zagueiros Também Estão também ali Segurando bem Nas dificuldades Eles estão entendendo O que o Carilli Quer como proposta Né Então assim Interessante o resultado Ontem Acho que são duas equipes Grandes do futebol Do nosso cenário Né Eu vou ficar em dúvida Mas eu acredito Que o Corinthians Se classifique Porque Deve classificar Não vai falar que não Classifica Corinthians Eu acho que sim E Vai ficar legal Nas oitavas de final Quando todos os times Da Libertadores Se unirem Mais o campeão Da Série C Mais o campeão Da Copa Verde Né Tem Vão ficar 16 times Por enquanto tem 10 Vão ficar 5 Vão entrar mais 11 Aí Depois É a Copa do Brasil Ela é uma É bem negatória E outra Vai até Abre portas Até o final do ano Nessa primeira fase Que já se passou O time de pouca expressão Tem a oportunidade A oportunidade Então é bom Porque Acaba sendo uma Uma fase de adaptação Dos outros Dos times Grandes né Para já saber Onde tem que acertar E dar uma oportunidade Dos outros times Que às vezes Acabam também Tendo bastante Bastantes destaques Mas Nesse ano Deu a lógica Já a gente vai falar Do campeonato paulista E da Libertadores É Isso que eu ia falar Do Corinthians Eu ia falar só Uma coisa do Corinthians O que eu gostei muito Antes dos goleiros Antes os goleiros Foram bem O Cássio voltou A jogar muito bem E o goleiro Do Internacional Também fez A nenhuma graça Então quando eu vejo Um goleiro assim Os goleiros atuando Nós os goleiros Ou ex-goleiros É A nossa importância De um goleiro A gente vai lá O goleiro é metade do time E numa situação Como ontem Num jogo vibrante Que foi entre o Internacional E o Corinthians Porque se viu os goleiros Ali se virando Muito legal Parabéns os goleiros Na noite de ontem Estiveram muito bem E eu também aposto No Corinthians na volta Mesmo não sendo corintiano Acho que o Corinthians passa É Tava lógica Um gol Um empate fora de casa O Corinthians tem a vantagem De um gol E a gente sabe a força Que tem dentro Da arena Corinthians E a galera corintiana Não pesa? Pesa demais Muito Teve a polêmica Do pênalti Que não foi marcado Com o Romero Mas aquilo também Poderia ter marcado E poder ter feito Em si Já tem uma boa vantagem O fato de ser pênalti Não quer dizer que vai ser Convertido em gol Porque o goleiro está lá E ontem nós tivemos Duas situações O Vidal isolando Na lua E situações claras de gol E o William No jogo da Libertadores Cortou o goleiro Que era só achar Para a rasteira Ele meteu na praia A gente vai entrar Nesse assunto já já Eu vou dar um recadinho Aqui antes para vocês Eu vou falar Da escola de futebol Boca Juniors Unidade Vila Galvão Já imaginou unir a raça Do futebol argentino Com a técnica Do futebol brasileiro É o que está fazendo A escola de futebol Boca Juniors Unidade Guarulhos Na escola os atletas Recebem a metodologia Do clube argentino Nos treinamentos Com a presença De profissionais capacitados E ainda tem a chance De passar uma semana Em Buenos Aires No CT do Boca Olha que beleza galera Onde fica a escola? O Armando Endres 170 Vila Galvão Liga lá E escreve seu filho 4970 9675 É a escola Falando na escola De futebol Boca Juniors Nós temos aqui Dois atletas mirins Da escola Olha que beleza Temos visita Temos visita Temos aqui o Matheus E a Júlia Karina Fala com esses pequenos A Júlia representando A mulher no futebol Né Júlia? Sim Sim A Júlia que ela é Olha que legal Os dois são palmeirenses Já contei sua história Para eles Já ali nos bastidores Você joga em que posição Júlia? Todas 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 E você Matheus? Meia Matheus é meia Do jogador do Palmeiras Que os dois são palmeirenses Qual que você mais gosta? Dudu Dudu Quem que assistiu o jogo ontem? Eu Você acha que foi certo? Fizeram com o Dudu ontem? Dispulsar ele? Não O que você faria Se você fosse o Dudu ontem? É muita pressão É muita pressão É muita pressão Futebol Futebol E o legal da Júlia É que ela joga com os meninos Né Júlia? É mesmo Júlia Sim Vocês já jogaram juntos Alguma vez? Não Não Então agora vamos chamar o comercial? Vamos? Sim Ó os dois tem que falar assim ó Olha lá pra câmera Olha pra câmera Isso Dá ó Manda um beijo Manda um beijo pro pai e pra mãe Manda um beijo pra sua mãe e pro seu papai Um beijo mãe e papai E você Matheus? Um beijo mãe e um beijo pai E manda um beijo pra galera de casa A galera de casa Um beijo Um beijo E agora vamos de comercial? Fala vamos Vamos Fala aperta aí Jú Aperta aí Aperta aí Jú Estamos de volta Foi rapidinho agora hein Eu vou voltar já mostrando aqui Uma camisa bem legal Do Atibaia Fininho Isso Ó Cadê? Cadê? Isso Na verdade Dá um zoom aqui Lucas Aí É o É uma simples lembrança do Atibaia Pra vocês da TV Guarulhos Muito obrigado Muito bonita a camisa hein É Bonita né Bem legal Valeu Obrigado pela lembrança Tá bom? A laranja mecânica É A laranja mecânica do Atibaia É Ah é? Galera ó Quem quiser colocar o nome aqui nas costas Tá? Ou na frente Ou na manga Ó o Fininho Tá? Pode falar É isso aí O Fininho tá aí pra fazer essa parada toda Tá? Aqui ó Lindo Beleza Camisa bonita Pode ter seu nome aqui Valeu? Dá até pra ir na balada Tão bonita Obrigado Lucas pega aí Aí Vamos lá então Falar de que? Libertadores Isso Antes de falar do principal jogo de mais polêmico Flamengo meteu 2x1 no Atlético Paranaense Flamengo líder Grêmio 3x2 no Iquique Fez 3x0 no primeiro tempo Depois tomou um sufoco Quase toma um empate rapaz Hoje tem Atlético Mineiro e Sport Boys Nossa parece o time do menudo Vai Sport Boys Os nomes E Atlético Nacional e Botafogo do Rio E ontem Aquela polêmica toda Palmeiras 3x2 Aos 54 do segundo tempo Karina Começar comigo? Vai Digo tudo apropriado Já viu só? Geralmente eu não puxei muito saco Mas acho que merece Hoje mereceu Jogo típico de Libertadores Teve muita entrega dos jogadores É que nem eu falo O torcedor palmeirense Ele cobra demais Mas tem que começar a ver A entrega que tem com os jogadores O jogador não Foi até o final Acreditando Sim É um time catimbento Não tem nem o que dizer Tem toda a pressão também Dos depoimentos do Felipe Melo Então dá tapa na cara do Uruguai Então os caras já vêm com alta O cara estava xingando ele o tempo todo O atacante Já tem também O próprio árbitro de ontem Foi o mesmo que habitou O jogo contra o Rosário Central Ano passado Que o Gabriel Jesus foi expulso Então ele já tem essa coisa De provocar jogador Gilmar acho que vai saber Falar muito mais do que eu De que tem muitas coisas Que a câmera não pega Então é muita briguinha É muito jogador ali na orelha E isso faz você perder Perder a cabeça O primeiro tempo realmente Foi bem maçante O Palmeiras sofreu umas pressões Acho que foi o primeiro Não sei se foi o primeiro ou o segundo Foi um ataque só do Pinharol Ataque do Pinharol Aliás, bola parada Foi o primeiro Você viu que ninguém se mexeu Ficou todo mundo Putz, entrou e tal Depois o time cresceu um pouquinho Segundo tempo em 10 minutos Quase teve 3 gols 2 gols logo em 7 minutos O Palmeiras conseguiu se alinhar Eu só não entendi muito no momento Por eu estar lá As alterações que teve Do Eduardo Batista Eu, no meu raciocínio lógico Eu pensei que ele ia fazer outras Mas aí depois você vendo Já tinha cartão do Felipe Melo Ele estava sendo O Felipe Melo ia ser expulso Se ele não tira ele Então assim Aí você começa a entender também o Eduardo Então as pessoas Eu vi muitos torcedores xingando Não! Porque o Tietchan estava um pouco lento O Bora já não estava no bom dia Perdeu um pênalti Mas aí quando você vê um contexto Aí você entende realmente O porquê das alterações Outro detalhe aqui Que eu vou deixar para vocês falarem O juiz era um banana Sim O juiz era um banana Ele não impõe respeito nenhum Nos jogadores O juiz Ele fazia cera Eu nunca vi um juiz fazer cera Galera Ele retardava todas as faltas Teve menos de 50% Do tempo de bola rolando É ridículo É não que nem No primeiro tempo Teve um minuto de acréscimo só E teve vários minutos Ele parava o jogo Ele parava o jogo direto Aí no segundo ele deu cinco Teve aquela E é engraçado assim né Porque todo mundo zoando Ah porque até o Palmeiras fazia alguém Mas foi o contrário Porque na verdade as faltas Foram para prejudicar o Palmeiras Não para ajudar Só que eles não contavam que Aquilo ali é É demais Demais Vai Palmeiras Os jogos libertadores de América Eles são marcados por essa Essa agressividade dos jogadores mesmo Né Esse copo a copo É O falatório dentro de campo Equipes uruguaias Tem a tradição De sentar mesmo A arreio Nos caras E isso nós estamos Bastante Ciência desse caso Agora O Palmeiras Por sua vez Não pode ter jogadores Com desequilíbrio Né Eu concordo Primeiramente quando se disse Que a arbitragem Ela não foi das melhores Principalmente em relação Ao acréscimo Do segundo tempo Eu acho demasiado Nunca havia uma equipe jogar 54 ou 55 minutos Isso não existe Na questão do Dudu Eu concordo com o árbitro O Dudu Ele tem a mania De peitar os árbitros De falar E ele tem que respeitar Um pouco mais Não é a primeira vez Que ele se envolve Em polêmica com o árbitro Ele como capitão da equipe Tinha que ser um cara Mais equilibrado Para que Os jogadores De alguma forma Passam A ver Um capitão Um certo equilíbrio Já evoluiu muito Evoluiu Quer dizer Então não pode Numa situação como aquela Podia jogar por água abaixo Um excelente trabalho Pelo outro lado As substituições Feitas pelo Eduardo Batista Contestada por alguns A que eu senti mais Foi a do Borja Ele perdeu o gol Chapou lá O tempo de pra fora E quando Um jogador Passa por isso aí O treinador saca Fininho Não Mas quando você faz um gol contra Joga responsabilidade Joga responsabilidade Você viu ele sentado no banco Com a mão na cabeça Quer dizer Aquela situação Eu acho que Foi um pouco assim Nas demais Filipe Mello Todos nós sabíamos Que a qualquer maneira Ele ia ser expulso Que é um cara De sangue quente também Não consegue deixar A coisa rolar solta Com os uruguaios Com aquele perfil De jogador Então Para nós A alegria De nós Os palmeirenses Que sufoco Foi um sufoco O gol vem em cima da hora A primeira cabeçada No qual foi escanteio Já tinha sido do Fabiano Foi Ele foi insistir O cara queria a cabeça Ele queria E acertou um excelente Golpe de cabeça No escanteio Jogando por água abaixo Da toda a pretensão De catimba Por parte da equipe Do Penharol Penharol que sempre foi Uma equipe de muita tradição No futebol Mas Dessa vez Teve que amargar uma derrota E o Palmeiras vai ter dificuldade No jogo de volta lá Porque eles realmente São bastante agressivos Lá eles vão catimbar demais Lá no Uruguai O jogo vai ser Era muito importante Essa vitória a ontem Que já tem o jogo de volta Na casa dele Porque são dois jogos fora Agora que o Palmeiras tem É um empate Simplesmente Psicologicamente O Palmeiras Ia já um pouco mais abalado Com a vitória Já consegue um pouco mais De calma A vitória deu moral Só volto na questão Do juiz Tudo bem Foi muito acréscimo Foi muito Concordo que foi muito Mas o próprio juiz Provocou isso Sim Isso é muito É porque ele não deixava O jogo rolar Nossa Dava Imagina os jogadores em campo Dava raiva Você vê O cara querendo cobrar falta E o juiz lá E Sabe No lance do gol Do Palmeiras mesmo O Dudu colocou a bola E o jogador do Penharol Em cima da bola Em cima E o banana do juiz Lá conversando Com jogadores Dentro da área Do Penharol O bandeirinha Veio com o jogador Do Penharol lá Aquilo era cartão Para o jogador do Penharol Na hora Essa postura De ficar na frente da bola Quando é Marcada uma falta Ela já há algum tempo Ela já foi abolida Não pode mais Não pode Não pode mais Antigamente O jogador é mais antigo Jogador do meu tempo Essa aí a falta O cara ia lá Para ele ficar na frente Para não ser Para não ser cobrado Rapidamente Não pode mais isso É passivo de cartão amarelo Exatamente E o cara ficou em cima Ele jogava a bola Se o cara bate O cara toma amarelo Toma amarelo Pegar e chutar Assim o cara toma amarelo Toma amarelo Então Deu para entender Que o Dudu estava ali Querendo agirizar Porque o jogo estava acabando Exatamente Estava no último minuto Dos cinco acréscimos Dos cinco de acréscimos Que ele deu Então nessa daí Ele foi obrigado a dar mais três Pelo erro dele Porque ele ficou ali parado Tinha ele ali O Dudu O jogador E o bandeirinha do lado Ele estava fazendo uma convenção Era uma convenção Para ver o que iriam fazer Qual era a situação É uma situação nova Por isso que eu Nessa situação Eu defendo o Dudu Porque por mais que ele agiu errado Sim Que ele não poderia ter reclamado Mas imagina Você estava no último minuto Com a pressão por ele Ser capitão É Eu acho que a atitude dele Foi até O sangue sobe Se você quer cobrar Uma falta rápida E você vê o desconversão Na área do adversário Sim Você vê Até as cobranças De tiro de meta Também do goleiro dele Tudo O Penhal fez tudo Para retardar o jogo Tudo Exatamente A catima dentro do jogo Ela é legal Você não fez catima Quando você está ganhando Muito Todo mundo faz É muito descarado É que às vezes o torcedor Ele é tão passional Que ele não quer Fazer catima Eu também estivesse Na área do torcedor Eu também ia fazer catima Isso é normal Agora o árbitro Não pode entrar na catima Porque o árbitro Ele tem que coibir Essas ações Ele tem que fazer a bola rolar Na minha opinião O árbitro Ele se borrou todo O pré-jogo foi tenso O Felipe Mello Falou muita besteira Então Ele ficou nervoso Já antes de começar o jogo Acho que ele nem dormiu Então ele acabou cometendo Durante a partida Uma série de erros Marilou Assim Ele não foi firme Na partida Entendeu? Em muitos momentos Ele estava avoado Não sabia o que fazer Ele perdeu o controle do jogo Ele perdeu o controle do jogo E você nota lá No seu grande do árbitro Quando ele está firme Ele não Ele estava meio perdido Ele estava tipo assim Como é que eu vou sair dessa aqui E árbitro E árbitro FIFA E árbitro FIFA Tito Mozart Edição de vídeo Procura lá Adiciona Instagram Player Vídeo Isso mesmo Quer mandar um WhatsApp para ele? Manda lá O código 82 E o telefone é 99999 3 anos E ele já sofreu dois infartes É mesmo Fininho Essa história Coração de leão E conta um pouquinho Para a gente Essa resenha aí Então tem mais um monte ainda Nossa Eu dou risada Mas é emociona Porque É complicado A situação foi o seguinte Eu tive a lesão do joelho E eu fiquei durante um ano e meio Tentando voltar a jogar Então isso mexeu muito Com o meu emocional Mexeu com o meu lado estrutural Porque eu vivi a expectativa de volta Eu tive uma lesão de cartilagem Você estava com 30 né Eu estava com 30 Quando aconteceu isso É Eu tratei Eu peri com o Joaquim Grava Ele ia mandar abraço para o doutor Me tratou Eu peri Eu tratei no Corinthians Que é onde eu cresci Desde novinho Então eu sempre tive Tem as portas abertas Até hoje Infelizmente lá Eu não consegui recuperar Tratei no Santos Resumindo Eu fiquei um ano e meio Tratando o joelho Vivendo essa Essa expectativa de volta Aí não volta E bom Quando eu decidi parar Parece que Saiu um peso das minhas costas Eu falei Bom Então eu vou ter que seguir Aí nesse meio Nesse meio tempo Eu fui jogar uma pelada Passei mal E aí Não falei nada para ninguém Entrei no carro Fui no hospital Rapaz E aí Cheguei no hospital dirigindo Aí o cara olhou para mim Falei Meu Estou com as dores no peito E tal E por isso você usava droga Mas eu não ia explicar Que eu era ex-atleta E tal Porque eu novo Assim E tal Os caras E era tarde Era tipo Esse cara deve estar vindo De algum lugar Aí Fiz alguns exames E foi Aí detectou Que eu tinha infartado Aí a primeira vez Foi o que aconteceu Eu tive um princípio de infarto E meu próprio organismo É porque entupiu Uma artéria coronária E meu próprio organismo Por eu ser atleta Conseguiu desentupir Se fosse qualquer outra pessoa É com essa idade ainda Com essa idade E não Ex-atleta Uma vida sedentária Exatamente Já teria ido E Aí depois disso aí Eu fiquei internado Três dias Fiz cateterismo E tal Bom Aí fui fazer exames Para saber qual que era a causa E eu não tive causa Não tive causa Fiz vários exames de sangue E tal Rapaz Aí comecei a tomar alguns remédios Aí começou a me atacar A minha gastrite Eu falei Meu Esse negócio é emocional Então Aí Depois de seis meses Eu parei de tomar o remédio Aí eu fui Aí a mesma coisa Fui jogar bola Jogar bola de novo Jogar bola Eu tenho até trauma de jogar bola Nossa Eu sou teimoso Eu sou teimoso Mas eu jogo pelado até hoje Comecei a suar E eu falei assim Até brinquei comigo Dessa vez vai Dessa vez não vou aguentar não Foi a mesma coisa E eu estava em Osasco Peguei meu carro Fui lá Sozinho Sozinho São Camilo de Zapompera E eu suando Suando oito Eu falei Nossa Eu preciso chegar no hospital Cheguei na porta do hospital Segurança Segurança grandão e tal Eu falei Cara Eu já infartei uma vez E eu estou com os mesmos sintomas Então Aí ele falou É Espera um pouco Aí eu falei assim Amigão Na moral Eu vou te agredir Porque eu estou ruim Se aconteceu alguma coisa comigo A culpa é sua Aí eu acho que ele se tocou Nossa Aí já correu comigo lá pra dentro E aí dessa segunda vez A minha artéria estava entupida 75% E o médico gravava pra mim E falava assim Meu A medicina é uma coisa muito louca Porque também se fosse qualquer outro Também E eu estava assim Lúcido Conversando com ele Nossa Aí dessa vez Eu fiquei internado 15 dias Fiquei tomando remédio Pra ver se desentupia Não desentupiu Eu fiz outro cateterismo E hoje eu tenho um stent Aí assim Eu faço exames periódicos De 3 em 3 meses Mas está jogando pelado? Ou parou? Não Eu tenho uma vida normal Inclusive o esporte Ele é indicado Claro Sim Qual que é a moral da história? O futebol é uma coisa muito louca Quem ama futebol Eu acho que eu enfartei Por decepção mesmo De ter parado Pode ser De uma maneira Pode ser Então eu acho que foi Emocional mesmo Que 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 afetou Que afetou A decepção Eu fiquei indepressivo E tal Enfim Mas graças a Deus Hoje eu estou superando ainda Ah, por quê? Hoje eu não Eu não Assim Eu não aceitei assim Mas eu tenho que conviver Claro E É dar tempo ao tempo Ah sim Você vai tocando Vai tocando E aí eu deixo um recado aí Para o pessoal Para Os jogadores que estão começando Os que estão em atividade Né Eu acho que tem que viver Cada dia Como se fosse Jogar todo jogo Como se fosse Né O último Porque a gente nunca sabe O que pode acontecer Às vezes a gente só acha Que acontece com os outros Né Fininho Você foi Você foi destaque Da base Passou para o profissional Era um É eu Até um dos É na verdade Eu fui substituir Eu substituí o Kleber Quando o Kleber foi Né Quando o Kleber foi Para a Alemanha Uma das promessas do Corinthians Na época Dezoito anos Comecei a jogar cedo Me deram a oportunidade Eu só tenho Eu só tenho a agradecer Você tem uma responsabilidade Tão grande Tipo Um time como Um clube como o Corinthians Com dezoito anos Você já ia para o profissional Com certeza Como que é isso Você que vivenciou Né Então Eu até tive um problema lá Não sei se vocês lembram A gente já chegava A gente lembra Então Eu também tive a felicidade De jogar no Palmeiras Que eu adoro o Palmeiras Porque a minha base Como eu sou da Zona Norte Eu fiz a base no Palmeiras Então dos 7 aos 11 Eu joguei no Palmeiras Salão E comecei no campo Lá no Palmeiras Aí Não deu certo lá Eu fui para o Corinthians Então assim Eu acostumei a jogar em time grande Não sei como é que foi Sua história de uma Então assim Eu senti A potência E a força De você jogar no profissional Do Corinthians Mas não pesou tanto Porque a minha base Foi no Corinthians Então eu cresci com a pressão Nos juniores A torcida ia Queria pegar no vestiário Aquela loucura É Corinthians é assim Então E tem uma tradição muito forte Nos juniores O Corinthians É E na época que eu subi O profissional Não foi somente eu que subi Foram vários meninos da base Eu, Coelho, Rosinei e Jô Porque foi a época O Corinthians já estava Com a questão delicada financeira E aí Depois que veio A Ricks Music A Ricks Music, né? Que é a do MSI Não, a MSI Desculpa A Ricks Music veio antes Aí veio a MSI Que ia O investidor Que fez o Corinthians Até Fomos campeão brasileiro Em 2005 Mas ali foi um peso grande Não só pra mim Mas como todos Porque nós subimos tudo junto Então, tipo assim Eles não tinham o que fazer Não tinha dinheiro Pra contratar ninguém E não teve aquela diferença De você ser o diferente Foi uma galera com você Foi uma galera Você estava em casa É, então a gente se uniu lá Mas a gente sabe que culturalmente O Brasil Até nos dias de hoje Não se revela muito Os atletas Porque a torcida Não tem paciência Com todo respeito A imprensa Mas também A imprensa Às vezes manipula muito Então, às vezes Acaba o menino tendo Que não consegue jogar Então, hoje em dia O Brasil encontra Essa dificuldade cultural De revelar jogadores Tanto o Corinthians Quanto o Palmeiras É difícil Por exemplo Você botar na Libertadores Um menino De 18 anos E ele errar uma bola E a torcida Fala assim Ah não Ele é jogador da base Vamos perdoar o garoto Pô, os caras Vai matar ele E fora não Fora eles Mas aí já é uma questão De muitos anos De cultura Enfim Mas voltando Pra mim Foi um peso grande Mas eu encarei Naturalidade Eu acredito que No profissional Eu tive um probleminha Mas De um contexto Geral Eu acredito que Eu fui bem Dentro de todas as situações E tal Então é isso Aí são atitudes Totalmente emocionais Exatamente Quando você é muito novo Você não consegue Ter esse Dosar Pra quem não sabe Ele teve um probleminha Com a torcida É uma coisinha Deixa Deixa pra lá Eu falo com naturalidade Porque Vou falar que era novo E não Eu acho que é muito Questão de personalidade Você pode ser novo Você pode ser um bundão Com todo respeito Eu sempre fui muito Com personalidade Aí ali Que eu fiz aquele gesto Obsceno Na verdade O time não estava Numa situação boa A torcida estava Sem paciência E simplesmente O time De um jogador só De um jogador só Mas assim Foi o que eu falo Sempre quando As pessoas me perguntam Aquilo ali Me fez crescer Como homem também Porque eu saí Do Corinthians Que eu recebi Em dia e tal Daqui a pouco Eu fui pro Vitória E eu fiquei Quatro meses Sem receber Aí eu comecei A virar homem De verdade Então tipo assim Hoje Eu faria Eu tenho 33 anos Não é o caminho Eu não indico Ninguém a fazer Mas eu fiz Mas por outro lado Eu cresci muito Com aquilo Entendeu E hoje eu entro Lá no Corinthians Eu vou na Gaviões Me perdoaram Mas fiquei marcado Com isso Fazer o que Faz parte Então a gente Está acabando Não é produção Semifinais Do campeonato paulista Todos os jogos Domingo 4 horas tem Ponte Palmeiras Carina Lá em Campinas Primeiro jogo São Paulo e Corinthians No Morumbia 19 horas no domingo Jogamos dois Não tem nem o que dizer Tudo indefinido São Paulo e Corinthians Grande jogo O Jô vai fazer gol Porque ele adora Fazer gol em clássico Aí já vou te falar Que o Jô vai fazer um gol E Palmeiras e Ponte A Ponte é um osso duro Mas o Palmeiras passa E eu vou me adiantar Palmeiras e Corinthians Na final Olha que beleza Está terminando produção Está acabando Carina Valeu Considerações finais Valeu Passou muito rápido Muito rápido Obrigada meninos Por estarem aqui Gilmar Prazerzaço Gilmar A gente tem uns dois anos A gente está junto Já trabalhamos juntos Sempre se encontrando Fico muito feliz Toda vez com o encontro Gilmar Carinho muito grande E até a próxima quinta Gente Gilmar Satisfação A gente vai continuar Resenha na cervejaria capital Já já Fiquei muito contente Receber o convite Participar do programa Queria aproveitar e mandar um abraço Aos ouvintes Aos telespectadores E um amigo meu em especial O doutor Alexandre Bussab Lá da Dental Smiles É uma pessoa que faz um trabalho legal Lá em Osasco E a gente tem que enaltecer o trabalho Quando era bem feito Um abraço Pro meu filho Conrad e pra Bárbara Que toda vez que eu vou Num programa Tenho que mandar um abraço Porque senão ela me cobre em casa E prazer imenso Está o lado fininho aqui Grande gestor Que Deus te ilumine Live Você faça um grande trabalho No Atibaia E Luiz mais uma vez Obrigado pela oportunidade Valeu Um abraço a vocês aí de casa Fininho Valeu Obrigado pela participação Toda sorte lá no Atibaia Pra você Eu que agradeço o convite Mais uma vez Luiz Gilmar Uma honra E opa Carina também Muito prazer Obrigado a todos Da TV Guarulhos E sempre que For solicitado Vou ter a honra de vir A vira sócio Porque gostei muito Parabéns pelo programa Obrigado É isso aí Abraço a todos do Atibaia Domingo vamos jogar O profissional Último jogo da primeira fase Se ganhar talvez a gente classifique Vamos lá Projetão Vamos embora Valeu Galera Chegamos ao fim Quinta-feira que vem Tem mais Com os resultados Dessas próximas rodadas Bom feriado a todos Bom final de semana Fiquem em paz Fui Tchau galera Tchau 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 Tchau